O umbral localiza-se em um universo paralelo que ocupa um espaço invisível aos nossos sentidos, que vai do solo terrestre até algumas dezenas de metros de altura na nossa atmosfera. Confira abaixo 10 características da vida no umbral relatadas em livros psicografados, incluindo os de Chico Xavier. Um dimensão extremamente sombria ao umbral é descrito por quem já esteve lá como sendo um ambiente depressivo, angustiante, de vegetação feia, ambientes sujos, fedorentos, de clima e ar pesado e sufocante. A vegetação varia de acordo com a região do umbral, muitas vezes constituída por pouca variedade de plantas. As árvores são normalmente de baixa estatura, com troncos grossos e retorcidos, de pouca folhagem. É possível encontrar alguns tipos de animais e aves desprovidos de beleza. No umbral se encontram montanhas, vales, rios, grutas, cavernas, penhascos, planícies, regiões de pântano e todas as formas que podem ser encontradas na Terra. Dois, existem diversas cidades no umbral como os espíritos sempre se agrupam por afinidade, igual a todos nós aqui na Terra, ou seja, se unem de acordo com seu nível vibracional. Existem inúmeras cidades habitadas por espíritos semelhantes. Algumas cidades se apresentam mais organizadas e limpas do que outras. Todas possuem espíritos líderes que são chamados de diversos nomes. São espíritos inteligentes, mas que usam sua inteligência para a prática consciente do mal. São estudiosos de magia, conhecem muito bem a natureza e adoram o poder. Quase sempre odeiam o bem e os bons que podem pôr em risco sua posição de liderança. Três, as cidades possuem construções semelhantes às que encontramos nas cidades da Terra. As maiores construções são de propriedade do chefe e de seus protegidos. Sempre existem locais grandiosos para festas e local para a realização de julgamentos dos que lá habitam. Em cada cidade existem leis diferentes especificadas pelos seus líderes. Lá também encontramos bibliotecas recheadas de livros dedicados a tudo que de mal e negativo possa existir. Muitos livros e revistas publicados na Terra são encontrados lá, principalmente os de conteúdo pornográfico. Quatro, ninguém vai para o umbral por castigo. A pessoa vai para o lugar que melhor se adapta à sua vibração espiritual. Quando deseja melhorar existe quem ajude. Quando não deseja melhorar fica no lugar em que escolheu. Todos que sofrem no umbral um dia são resgatados por espíritos do bem e levados para tratamento para que melhorem e possam viver em planos de vibrações superiores. Existem muitos que ficam no umbral por livre e espontânea vontade se aproveitando do poder e dos benefícios que acreditam ter em seus mundos. Cinco, além das cidades encontramos o que é chamado de núcleos não constitui uma cidade organizada como conhecemos, mas se trata de um agrupamento de espíritos semelhantes. Os grupamentos maiores e mais conhecidos são os dos suicidas. Estes núcleos são encontrados nas regiões montanhosas, nos abismos e vales. Por serem espíritos perturbados são considerados inúteis pelos habitantes do umbral e por isto não são aceitos e nem levados para as cidades em volta.